Você não aguenta mais o seu emprego chato, ou você não aguenta mais a vida de empresário de ter que lidar com clientes, com fornecedor ou com chefe e você quer fazer transição de carreira para trader? Você quer fazer do trading a sua principal atividade, a sua fonte de renda? Pois bem, neste vídeo eu vou te falar do item imprescindível na sua transição de carreira. Sem esse item vai ser muito difícil, quase impossível que você realmente consiga fazer do trading a sua fonte de renda, a sua atividade principal. É certo que para você realmente conseguir fazer uma boa transição de carreira, você precisa de um plano para isso. Você precisa determinar vários itens aí, não só esse que eu vou te falar aqui no vídeo, mas outros itens. Quanto melhor for o seu plano, quanto melhor é desenhado ele estiver e mais seguro você estiver do que você está fazendo, maior a chance de realmente você conseguir. Por quê? Porque operar no mercado financeiro, sem essa segurança de ter uma outra fonte de renda, pode ser algo muito pesado, pode ser algo que a sua mente, se não tiver um bom plano, não vai saber lidar. E aí por mais que você tenha muito conhecimento técnico, por mais que você estava ganhando dinheiro antes, antes de largar o seu emprego, a sua outra atividade, se você não tiver esse bom plano, provavelmente você não vai conseguir fazer essa transição. Mas o que eu quero falar aqui é de um dos itens, um dos itens do plano, é um dos itens que você realmente precisa se você quer fazer essa transição e quer ter sucesso nessa transição. E esse item é a reserva financeira. Você precisa ter dinheiro antes de largar o seu emprego ou a sua atual atividade para que você realmente vá viver do trading. Calma, eu sei que tem gente aqui que está assistindo esse vídeo e fala assim, Luana, mas eu não tive escolha. Luana, eu simplesmente fui demitido e aí eu já estava estudando mercado e vi a possibilidade de que agora eu vou mergulhar fundo no mercado. Calma, essa situação é outra, né? A vida te jogou, digamos assim, isso. Agora eu estou falando para aquelas pessoas que realmente querem se planejar, estão pensando em fazer a transição de carreira, têm esse desejo de largar o seu atual emprego porque estão insatisfeitas. Você está nessa situação? Comenta aqui, escreve aqui nos comentários, me diz. Você está nessa situação que não aguenta mais o seu chefe, não aguenta mais lidar com o cliente, com o fornecedor, não aguenta mais essa situação de ter que vender, de ter que lidar com outras pessoas? Você está passando por isso? Escreve aqui nos comentários, me deixa saber. Bom, eu quero falar realmente para quem está nesse ponto de pensar, estou pensando realmente, Luana, que eu quero viver de trading, né? Eu vejo sentido nisso, eu quero isso para mim. Então, estou falando para você o que você precisa para que você, antes de chutar o balde, mandar o seu chefe catar coquinho no asfalto, você precisa de reserva financeira. Por quê? Porque operar no mercado com a obrigatoriedade de tirar dinheiro do mercado para pagar conta de água, conta de luz, botar comida na mesa, pagar a escola das crianças é muito pesado. Se você ainda não atingiu o patamar da consistência, se você ainda não consegue realmente fazer financeiro no mercado, é muito pesado. Dificulta muito. Você gera muito estresse, muita ansiedade, abre espaço para muitos estados emocionais alterados, fica muito difícil aceitar as perdas, mesmo as controladas dentro do plano, fica muito pesado operar. Então, antes de pensar em sair do seu atual emprego, antes de pensar em largar sua vida de empresário para se dedicar só ao trading, tenha uma boa reserva financeira de, no mínimo, 12 meses. Tenha aí um valor suficiente para cobrir todos os seus custos de vida por, no mínimo, 12 meses. Claro, e facilita muito quando você tem um baixo custo de vida, né? Então, às vezes, dá uma enxugada, facilita de fazer essa conta fechar. E aí você precisa entender que essa reserva financeira, esse dinheiro que você vai ter para poder fazer a transição, ele não é o seu patrimônio. Porque se você pensar nele como patrimônio, você não vai querer gastar. Você vai sair do seu atual emprego, vai sair da sua atividade de empresário e você não vai querer mexer nessa reserva. E aí você está gerando essa pressão, essa obrigatoriedade que eu estou falando aqui, de tirar dinheiro do mercado para pagar as contas. Não. Você tem que justamente ver esse dinheiro que você vai guardar para possibilitar você de fazer essa transição. É como se fosse um investimento. É como se você pegasse esse dinheiro e abrisse um restaurante. Você tem um alto investimento inicial. E aí você sabe que os primeiros meses, cara, você vai sair no prejuízo. Você ainda vai ter que estar bancando. Você vai ter que ter caixa para você bancar. Porque você vai ter que manter os funcionários, comprar matéria-prima e tudo mais, para manter o restaurante rodando, para daqui a pouco ele começar a dar lucro. E só depois que ele começar a dar lucro e já estiver dando lucro há um bom tempo, você vai voltar para o seu break-even. Você vai voltar, você vai, digamos assim, recuperar aquele capital que você havia investido. Então esse dinheiro da reserva financeira que você precisa ter antes de sair do seu emprego, ou antes de parar com a sua atividade de empresário, você precisa ver ele como um dinheiro a ser investido. Investido na sua transição. E não como um patrimônio que você não quer gastar e que só vai crescer. Entende a diferença? Tem uma diferença psicológica muito grande para a sua mente. Porque quando você vê como patrimônio, você não quer gastar. Você quer guardar, aquilo é seu, é importante. E quando você vê como dinheiro para investir na sua transição, você fica mais tranquilo se você tiver que tirar o dinheiro dali para pagar a conta desse mês, porque você saiu no prejuízo no mercado, não tem dinheiro para pagar a escola, para pagar a comida e tudo mais. É esse dinheiro que está guardado para isso. Aí no próximo mês, talvez você fechou no zero a zero, precise de novo tirar o dinheiro da reserva. E está tudo bem, porque a reserva é para isso. É para você investir na sua transição. E quando você pensa e entende dessa maneira, fica muito mais fácil. Então não ouse pedir demissão do seu emprego, não ouse largar a sua atividade de empresário sem ter realmente uma reserva financeira. Porque senão fica muito, mas muito difícil de você conseguir fazer realmente a transição e conseguir chegar nessa tão sonhada consistência. Então é o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você e você está se preparando para fazer a transição de carreira, faz o seguinte, pega aí, copia o link desse vídeo e manda aí para os seus amigos que você sabe que também estão pensando, estão na mesma situação que você. Manda lá naquele seu grupo de trade que está precisando escutar isso aqui para se preparar realmente para fazer uma boa transição de carreira. E se esse conteúdo te interessou, se você quer saber mais do que é importante ter aí para fazer essa boa transição de carreira, comenta aqui. Bota aqui, eu quero mais, quero mais. Fala mais sobre isso, Tia Lu. Comenta aqui para eu saber que esse assunto te interessa. Dá o like também e se ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo.